Tem algum menino sem juízo por aí? Tem um menino sem juízo no calor do meu carinho Vem ao mar também É pra vocês, hein? Meu coração chama É luz e sentimento Que acende um desejo Se sofrer, se chorar, se chorar Balança, meu filho, na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua e areia Areia do mar É tão linda com você toda lua